Música 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 Até loja tá aberta Música Que horas tem? Olha aí Que horas tem? Três e cinquenta e sete na manhã O negócio aqui começa a um e meio Um e meio e o povo já começa a abrir loja Música 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 Olha, camisa de manga comprida Música 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 Ó, aqui o que eu comprei na feirinha Na feirinha a gente teve que ir rápido Nós chegamos lá três e pouquinho Mas a gente tinha que sair até umas cinco, cinco e meia no máximo Porque o Jason tinha que tomar café e ir pro aeroporto Porque ele ia viajar de manhã cedo Então assim, a gente foi bem rapidinho mesmo A gente não ficou rodando até o dia amanhecer e tal E vou mostrar pra vocês o que eu comprei na feirinha Bem, esse negocinho aqui, ó Que a criançada está amando, né? A gente comprou de todas as cores Prateado, dourado, vermelho, verde Eu tenho dois até na caixinha A gente trouxe pros filhotes, a gente trouxe pros sobrinhos Foi dez reais cada um e ele ainda é aquele da Luizinha, ó E aí roda, a criançada adorou Comprei um conjuntinho de moletom com bolsinho, capuz Esse foi pro filhote mais novo, conjuntinho Foi trinta reais É o casaco e a calça Aqui uma bermuda Pro filhote mais velho, que é o tipo de bermuda que ele gosta Bolso, bermuda de malha, bermudão, ó É o tipo de bermuda que ele gosta A bermuda foi vinte E aí eu comprei arquinhos Cada arquinho foi três reais Comprei um coloridinho, comprei um rosinha Que eu já até gravei um vídeo com ele E comprei esse daqui pretinho, ó Achei eles lindos Aí comprei maquiagem Isso foi numa lojinha Não sei dizer o nome da lojinha Comprei maquiagem Maquiagem daquelas que eu compro, né, gente? Ruby Rose, Louis Anse Acho que só tem isso E tem uma cola pra cílios da Macrylan Que eu tava doida pra testar As maquiagens, assim, ó É um corretivo e base Um primer pros olhos Um iluminador Um pó facial E a cola pros cílios É, a cola, se eu não me engano Foi o mais caro Que custou acho que nove reais Oito reais É, mas assim Eu comprei maquiagem Aí comprei biju Na mesma loja, né? As mais caras foram essas aqui, ó Esse cordão lindo Que eu amei Oito reais E esse aqui com a inicial do meu nome Que custou cinco Essas foram as duas pecinhas mais caras, né? Que eram separadinhas De resto, os outros cordões Foram três cordões por dez Então eu comprei um prato É que isso é bom pra gravar É bem brilhoso, grande Bem, pra gravar só não Porque eu adoro uma coisa de palhafatório Foi esse, prata Esse aqui cheio de corações vermelhos, ó Que já é mais um douradinho envelhecido E esse aqui Que eu tava doida Opa Pra comprar um Que é aquela parte assim Que fica coladinha, né? No pescoço Igual uma gargantilha E aquilo assim soltinho, ó Uma gracinha ele Foram uns três Por dez reais Aí eu comprei Três brincos Por dez reais também Aí comprei um prata Comprei um douradinho envelhecido Que tem as pedrinhas combinando Com aquele outro cordão E comprei uma argola, ó Que é prata no meio E douradinha nas bordas Foram uns três Por dez reais também São brincos grandes Também adoro Brincão Aí comprei Dois shortinhos de malha Adoro esses shortinhos Eles são ótimos Porque eles tem bolsinho Ó Eles são uma gracinha Esse aqui é de malha Da outra vez Que a gente foi no Brás Eu comprei um Que ele era de tecido Esse não Esse é malha mesmo Aí comprei um rosa E comprei um azul Ó Estampadinhos Eles são bonitinhos E comprei uma camisa De manga comprida Naquele local Que eu mostrei aí no vídeo R$9,99 Comprei essa Que ela é preta Ó De manga comprida E ela é um S De Simone E um A Simone Aline Com a Torre Eiffel Ai eu achei linda Ó S e A Assim Tem muito camelô Muito camelô mesmo E tem muita loja aberta Muita loja aberta Lojinha assim De bijuteria É Com maquiagem também Acessórios Essas lojinhas assim A gente encontra aos montes E com precinho assim Bem bacana Bem bacana mesmo Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o joinha Pra ajudar a mamãe dica aqui Se inscreve aqui no canal E continua assistindo aí Os próximos vídeos Ok? Beijo gente